Música Na imensidão do céu Nas fortes ondas do mar Revelou-se em mim Um amigo especial Disse meu bom caminho E não me deixou sozinho Renovou as minhas forças E prosseguiu sua missão Agora posso crer E não desiste sem ele Pois tudo ele vem Sabe como é difícil Para o ser humano Por isso ele está comigo Não temos perigo Ele tem o forço e proteção Por isso ele está comigo Não temos perigo Ele tem o forço e proteção Para viver Na imensidão do céu Nas fortes ondas do mar Revelou-se em mim Um amigo especial Desse meu bom caminho E não me deixou sozinho Renovou as minhas forças E prosseguiu sua missão Agora posso crer Agora posso crer Que nada existe sem ele Pois tudo ele vem Sabe como é difícil Para o ser humano Sem ele viver Por isso ele está comigo Não temos perigo Ele tem o forço e proteção Por isso ele tem o forço e proteção Para viver Para viver Para viver Para viver Para viver